Está sendo muito gratificante para mim, eu tenho aprendido e idealizado muitas coisas, muitos objetivos, conforme eu tenho adquirido conhecimento no programa e eu me sinto realizada. A coisa mais desafiante é sairmos objetivamente da zona de conforto, quando nos confrontamos com as informações que recebemos, é repensar a forma de viver e trabalhar e encarar a vida. Quais são as expectativas para o resto do programa? As expectativas é gerar quanto mais conhecimento, mais aprendizado, para que eu possa evoluir como pessoa, como empreendedora. E sair daqui com uma organização interna e externa que me permita atingir esse objetivo. Atenção interna e externa que me permita atingir esse objetivo. Obrigado.